Oi, gente! Está no ar Furacão 2000 House aqui no YouTube para você. Furacão 2000, a número 1 do Brasil. E eu amo so much, e eu vou ficar, out the door, sempre bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Bom galera, o pessoal se divertindo, é o campo de áudio, galera se divertindo aberto, mais de 5 mil jovens nessa grande festa com a Furacão 2000 Vamos correndo É aqui áudio mesmo Como é que tá o vale da Furacão aqui? Tá muito bom Tá muito bom? Tá gostando? Tô adorando Valeu a pena, viu? Valeu a pena Vamos circular, o pessoal aqui se divertindo, mano Sou de invadir sua mente, não deixa tu dormir, onde quer que esteja pra lembrar de mim Eu sou o escapado que mexe contigo, a Furacão tomado, já vou me morrer Vai na flecha vivo, a Furacão me conduz, minha fraqueção é como que é Jesus Vai na flecha vivo, a Furacão me conduz, minha fraqueção é como que é Jesus Vamos lawar axial again, não deixa tu mortar com a Furacão Não vergessen Anália que vai puxar uma guerra você não tem que se divertir de mim Vai na flecha justo sem preconceito Pra toda mulher do baile, por favor, balança e espelha Balança, 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 balança Balança, balança, balança E aí, Binho, tudo bem? Muito emocionado, a cancha é muito boa, muita mulher comigo Huracão arrebentando Com certeza, a melhor equipe do Brasil Romulo, que parabéns, o bode foi uma beleza Vamos cantar Quem é o Flamenguista? Levante a mão Quem é o Flamenguista? Vamos lá Quem é o Flamenguista? Então, quem é o Flamenguista? Vamos lá então, ó Dale A gente vai ir a mulher do Flamenguista? O Flamenguista? A gente vai ir a mulher do Flamenguista? Com certeza, a gente vai ir a mulher do Flamenguista? É puro, é puro Vamos sacudir então A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL